Música Fala aí galerinha, tudo bem com vocês? Tudo na paz? Daí aqui na área chegando com o Call of Duty Morden Warfare Agora é a nova, vamos dar continuidade né, a nossa série de Call of Duty, dos jogos de Call of Duty Então na sequência dos jogos da segunda guerra mutial Foi lançado com o Call of Duty 4 Morden Warfare em 2009 Só que em 2017 a Activision ela remasterizou o jogo né Ela pegou o jogo, deixou o jogo 5 milhões de vezes mais bonito visualmente falando Que a história é foda né, eles não mexeram na história E colocaram o jogo em português cara, fantástico né Então tá com legendas, tá todo bonitinho em português E foda né, ficou muito massa isso Então vou iniciar agora a nossa sequência de jogos do Call of Duty na série Morden Warfare Vou começar com esse, depois vai rolar o 2 e na sequência também o 3 Então vai ser dois episódios tá, dois vídeos por semana de Call of Duty Morden Warfare E eu espero que vocês escutam essa nova sequência de jogos do Call of Duty aqui no canal Então sem mais delongas vamos iniciar a nossa campanha, vamos lá Good news first, the world's in great shape We've got a civil war in Russia, government loyalists against ultranationalist rebels And 15,000 nukes at stake Just another day at the office Kaled Olazad Currently the second most powerful man in the Middle East Now word on the street is he's got the minerals to be top dog down there Intel's keeping an eye on him And the bad news We've got a new guy joining us today Fresh out of selection His name's Soap E aí Que chegamos Nós somos um novato né Soap Um nome esquisito né Essa primeira areazinha aqui É só pra teimar Usando tiro livre e tiro nos altos Ele está ensinando a gente o básico do jogo, né galera? A gente vai tirar nos álbuns através da parede Agora eu vou fazer os atos aparecerem uma vez em uma vez E atirar todos eles tão rápido que você pode Melhor punzão, né? Melhor punzão Beleza, agora a gente vai pegar a pistolinha Trocar para o rifle Agora peça o seu armamento Lembre-se, a mudança da sua pistolinha É sempre mais rápido que o reload Usar seu cinto é mais rápido que a mudança da sua pistolinha Cinto para o melão Cortar o melão Paca poderosa Capitão Price quer ver você Sim, bora, bora Nossa, ficou muito espetacular, né? Olha o garfo, velho Esse jogo já é foda, né? Quando ele foi lançado em 2009 Foi um puta de um sucesso Um baita de um jogo E agora remasterizada Eles deram uma caprichada muito incrível, velho No tale aqui a gente tem as missões Usar um indicador para chegar ao Capitão Price E ver se o funcional é fazer as provas, né? Que tem aqui Testes para a gente aprender a... A usar, né? Os equipamentos Cara, olha isso, velho Tá muito espetacular Aqui a gente... A gente vai usar as bombas Tem que jogar granadas Na janela Aquelas janelas ali, ó Errou Mais alto Mais alto Foi uma Agora ali Opa, mais alto Eu miro mais ou menos com a câmera aqui da arma, né? Com a mira da arma E joga Pegar o lançador Ah Ok Ok Equipar Você aperta o 5 Ele ativa, ó Mudou a mira Vamos lá Ah não, ele está pedindo para atirar aqui mesmo Tá vendo? Não explodiu Isso 5, 6 e 7 Vamos lá 5 Foi Agora 6 Foi Agora 7 Foi Foi Come back around And pick up some C4 off the table Equip the C4 so Vamos colocar Vamos colocar C4 Ele vai pedir para eu colocar nesse carrinho Esse furgão esquisito Vai lá, garoto Adoro escudir as coisas Cara, está muito forte Beleza Acabou Acabou Essa parte aqui É a parte das Bompas aprender a usar Coisa que você sempre tem Que cuidado Nossa senhora Que jato foi esse? Isso aqui é outra parte da naranha Isso aqui é outra parte da naranha Soap Soap Agora Passar por baixo Pular Aqui Vou me arrastar Tá vendo? Tá ficando Tão bala aqui na nossa Bomba Uhuuu Shift para correr Oi Soap Capitão O Capitão O Capitão Fizemos todas as atividades Eu vou te dar uma conferida É Agora é só mesmo Ir lá falar com o Capitão Ele está aqui dentro desse hangar Cara, eu curti tanto esse jogo Quando eu joguei pela primeira vez Olha isso Olha isso Que graça Muito foda Nossa Soap Soap Tem que achar o objetivo Cadê? Aqui Nessa escada Cheguei Cheguei Ok Isso Tem tempo, então tem que tomar cuidado Aperta o 4 Fiquei mais cega que o... E agora, qual a posição? E agora, qual a posição? Ok, então, isso é o suficiente. Você vai fazer. Clique na carreira se você quiser um outro lugar. Não. Vou de novo não. Quero os monitores. Dismiss. Muito delícia, cara. Meu Deus do céu. Tá espetacular. Sua capacidade de combate serão testados. Recrutamento, regular, casca-grossa e veterano. Geralmente, eu jogo com regular, que é o normal, né? Então, simbora. Aperta o B1 e voce. Bravo, team. A inteligência na este op vem de nosso informante em Rússia. O bagagem está no острoso. Estona registração nº 52775. Tem uma pequena parada e uma detaca de segurança em 45. Enquanto, regil our grãos. Conhecimento, sir. Corre em exposto. E aí Era de grave, que por que isso? Oh meu Deus Está lindo Nossa Capitão Prance É o grande pesadelo desse cara Nossa velho Vamos lá, o carro foi assim, são missões sempre, né? Você sempre segue a equipe Olha aí, bebão Segue a equipe para fazer as minhas ordens Nossa, a galera está dormindo, velho É, o sujeito tem que matar mais nada Olha o que é isso Nossa, que fantástico O objetivo está ali na frente Eu joguei isso tem tempo, tá galera? Acho que foi em 2014 ou 2013 Eu joguei, então eu lembro um pouco da história E lembro que quase nada Do gameplay, né? De como é que é jogar O que tem que fazer e tudo mais Para mim vai ser como sou a sua primeira vez Enquanto não tem nenhum inimigo, os caras estão matando tudo Tem uma roupa amigas Tem uma roupa amigas Tem uma roupa amigas Tem uma roupa amigas Cuidado Fico que fez estregue Estou dando a volta aqui para ver se tem alguma novidade, alguma coisa para a gente explorar Agora eu acho que ele já está mandando a gente fazer uma atividade Pegue o pacote, é isso mesmo Deixa eu ver se vamos subir nessa escada aqui O pacote esteja aqui em cima, né? Deixa eu ver, aqui não abre Do lado de cá Também não, então eu vou para essa segunda área Vamos ver se abre aqui ou não abre Isso que dá, né? Vamos lembrar da história A visão está engraçada, sim, porque ele está com a máscara, né? A visão redondinha É, não tem nada aqui, então o pacote está em outro lugar Estamos a vinte e poucos metros Vinte e seis, vinte e dois, dezoito, quatorze Estou diminuindo Ah, abriu essa porta aqui Ok Fiquei andando, né? Fiquei andando na frente deles Não vi que tinha mesmo Morre Estou vivo ainda, meu filho Do lado de cá, tem que seguir os caras, tá vendo? Opa Tem ninguém atirando Ah, falou que era para jogar granada, eu joguei Doido, foi o cara que jogou Acho que essa primeira missão aqui, como é uma missão entre aspas de treinamento Eles é que fazem as paradas Sem movimento Tem que esperar, tá vendo? Tem que esperar, tá vendo? Esparam, olha E depois se movimentam Bem tático, né? Atira na sua mãe Olha o doido passando aqui, mano Eu atirando O cara passou da minha frente Tem medo de morrer não aqui Tem que esperar 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 Tá vendo? O cara jogou a granada, mas ele já tinha matado um sujeito Peguei isso por cima Ele está pedindo Ele está pedindo para eu usar a lança de granada É muito quinto Ele é muito quinto não, né? Não vou pundar o nejinho Lá do outro lado Estou te vendo, meu filho Peguei Peguei no joelho do cara Estou para o lado Peguei no objetivo Peguei no manifesto Peguei no manifesto Aqui não tem mais nada Os papéis aqui em cima também Bora O objetivo já foi autorizado O que é? O que é? O que é? O que aconteceu? O chão está sendo saindo Nós temos que ir Agora Vem aqui Comentário Esse é o chão dos chines Nós estamos na caminho Lá do seu chão, soldado Nós estamos deixando Vamos lá Peguei no campo Aperte! 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 Vamos lá Onde estávamos? Onde estávamos? Tem mais pra que sair? We're running out of time, come on, let's go! He knew me. Where the hell did they? The search! Come on. We're all aboard. Go! We're out of here. Base blade is a big bird, pack is secured, return to base. Out. Muito show, cara, meu Jesus, arrepia, arrepia, muito bom.